Fala pessoal, mais uma vez aqui um vídeo especial, especial que eu conto com a presença aqui do André, beleza mãe? Beleza mãe, beleza? O garoto. Então, dessa vez a gente vai fazer algo diferente. Vamos falar de Kiss, que tranquilo, chega de Kiss, né? É, chega de Kiss, já fizemos muitos vídeos de Kiss, por enquanto chega. Nesse tema a gente queria acrescentar Kiss, mas não vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso, porque nós fizemos já bastante vídeos falando sobre o Kiss, sobre discografia, tudo. Então vamos fazer algo diferente hoje pra vocês. Isso, a gente vai fazer o que no vídeo de hoje? A gente vai falar sobre os seis álbuns essenciais pra gente na nossa coleção. Não são aqueles que a gente acha melhores, os favoritos, mas aqueles que a gente acha que são essenciais pra ter na coleção de cada um. Então a gente vai ver se bate os gostos, a diferença entre um e outro e outras curiosidades, né, meu? É bem legal, ele vai falar seis, eu também vou falar seis, cada um vai falar um. E não é assim, esse é o melhor, esse não é, não. São álbuns que a gente acha essenciais na coleção de qualquer funny rock hoje em dia. É muito legal. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, esse aqui é o André e esse é o Rocks Aço. Bem-vindo. Bem, então vamos lá, meu. Quem vai começar? Você quer começar? Quer fazer as honras? Como que é? Tá bom, vamos começar hoje comigo. Ó, essa aí foi diferente. Essa vez foi diferente, hein? Sempre que é comigo, mas tudo bem. Vamos lá. Sem ordem, né, meu? Sem ordem, vai ter uma ordem, vai ser aleatório, tá? Eu vou começar com esse clássico aqui que todo mundo do fã de rock tem que ter, tá? É muito bom, ele influenciou muitos e muitos e muitos músicos, até hoje tem influência dele. E é uma coletânea que eu vou mostrar, coletânea dupla, vale muito a pena. Isso é bom, hein? Esse é dos bons, tô falando dessa coletânea aqui. Eita, nós. Do David Boy. Oi, 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 galera. Muito bom, dá uma olhada. Essa aqui é uma coletânea dupla, tem os melhores hits dele. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Vou mostrar aqui. Na verdade, pega várias fases, né? Pega várias fases do David e tudo. Tem Let's Dance, tem Underpraiser, que é o Queen que o David gravou. Muito boa ficou essa música. É verdade, tem a participação aqui, né? Tem a participação do Queen e David Bowie. É muito boa. Tem Starman, Zeke Sturdest, que é muito boa também. Zeke Sturdest é foda. Esse é um bom, gente, que... Segura um pouquinho aqui, por favor. Que eu peguei ele também na versão CD. Eita, esse é fã mesmo. Esse eu recomendo. Eu tenho ele, olha só, na versão vinil, duplo, na versão CD. E eu tenho, lógico, ele também no Spotify, que eu baixei ele. É uma coletânea que eu recomendo muito, sabe? Pra quem gosta dele, que nem eu gosto, o Fábio gosta. A gente recomenda sem sombra de dúvidas. E essa capa aqui, né, meu? Olha que louco. Essa capa é maravilhosa. A gente pega o período dele, né? Do começo. Aquele ali, indígena, David Bowie. E aqui é a fase final dele. E lembrando, assim, de 0 a 10 eu dou R$9,99 pra ele. Eita nóis! Sabe por que eu não dou R$10? Porque quando ele gravou aquele filme... O Labirinto? O Labirinto. Tinha algumas músicas do filme que ele poderia entrar nesse álbum. Mas acho que por razão contratual, aquela coisa toda, não entrou. Mas não deixa de ser um álbum maravilhoso esse aqui. São 20 músicas, né? São 20 músicas. São todas as melhores dele, né? O David tem música que não acaba mais boa. Space Oddity, que é maravilhosa. Que até o próprio... A banda de metal... É... Perdão. Halloween gravou Space Oddity. Fizeram uma versão dessa. Fizeram uma versão, ficou muito legal. Ficou muito boa. Num CD chamado Junkbox. Que eles têm que é só covers. Que loucura. E entre outras bandas também que gravaram várias músicas dele, né? Então não deixe de conhecer, se você não tiver, se você não puder comprar em CD ou vinil. Baixa no Spotify e pode ouvir sossegado que você vai gostar. É uma viagem ao tempo. É uma viagem ao tempo mesmo. Muito louco. Pega a música bem antiga deles, com as mais recentes, né? Assim, até a última data. Uma bela coletânea. Uma bela coletânea. Pode pegar com certeza. Vamos deixar de lado aqui. Deixa de lado. Agora... Primeiro, você. Vamos lá, velho. Ó. Apresentar esse daqui. Nem todo mundo conhece esse álbum lá, meu. Certo. Mas eu acho que representa bem na coleção estilo. Que eu tô falando do Cinderela, o Night Songs, meu. Um dos ícones dos anos 80 do metal. Bem louco. Pra quem curte, né? Hard Rock. Um Hard Rock de primeira qualidade. Eu... O Night Songs, meu. O Night Songs, se você tem um álbum, ah, eu quero... Tô afim de ouvir um Hard Rock. O que eu posso ouvir? Cinderela, meu. Claro que ele tá aqui no lance do Poison, Skid Row, Motley. É, Poison, Skid Row, Motley. Mas esse Cinderela, eu acho que ele representa bem na coleção. Representa, representa. E a gente vê aqui, ó, o set dele, meu. É uma verdadeira coletânea. É. Só tem solzão aí. Quem quiser conhecer a banda Cinderela, pode ouvir esse álbum de estreias, o Night Songs, que é uma verdadeira coletânea da banda. É muito bom. Eu... Eu tenho em CD. Eu ainda não tenho em vinil, né? Porque ele correu comprar primeiro que eu. Lógico, né? Essa versão eu acho que é colorida. Vamos abrir, deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Ah, olha só. É assim, ó. Que inversão linda. Olha aqui, ó. Que disco lindo. Coisa linda, hein? Vermelhão, é bonito. Só tem solzão. É a Hard Rock, gente. De primeira qualidade. É, quem curte Hard Rock... Pra quem curte, sabe. Eu adoro. Eu, particularmente, adoro Hard Rock. Gosto muito. Aquela voz rasgada do Tom Kiefer. Sim, ele canta muito esse cara. Tem, assim, não só o Cinderela, mas como diversas bandas, né? Mas aí ia ficar pra outro vídeo. É, eu fiquei meio na dúvida em qual colocar de Hard Rock, mas eu coloquei esse. Mas também a gente já comentou sobre isso, fazer um outro vídeo. Fazer uma continuação, só parte 2. Ou, por exemplo, Top 3 Hard Rock, Top 3 Metal, Top 3 Punk, Top 3 Nacional. E olha, Punk tem bastante legal. Sem dúvida, né? Manda aí o seu próximo. Um bom próximo. Vamos lá. O meu próximo é o seguinte, gente. Opa! Que garoto! Esse aqui é um suco no zóio. Mexe-se. Eu adoro esse aqui. Tanto é, gente. Fiquei orgulhoso de você agora. Que bom, até que enfim. Que orgulhoso, que orgulhoso. Esse álbum aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, eu tenho ele em casa já, então eu não achei necessário eu trazer ele aqui na casa do Fábio pra fazer esse vídeo. Então eu falei pra ele, ó, separa tal álbum que eu vou falar dele. E é um álbum que eu adoro. Foi o primeiro, gente. O primeiro vinil que eu comprei, quando eu voltei pra comprar vinil, foi o primeiro. E eu não tenho muito o que falar. Só de mostrar ele, vocês já sabem o que eu quero dizer. Eita! Ramones, Rock to Russia. Rock to Russia é fantástico. É fantástico. Ó, o álbum lançado nos anos 70. Ó, essa formação clássica. Essa capa aqui, ó, bem punk, bem legal. Uma capa simples, né? É simples, assim, sabe? Sem frescura, nada. Assim como o disco. O disco, ele é... Ele não tem frescura, ele vai direto na... Great Ten Hope, vixi. O que tem que falar. Rock Ray Beat. Rock Ray Beat. Here Today. Got Tomorrow. Here Today. Teenage Robotomy. É excelente. Esse álbum aqui é o que eu acabei de falar. Eu não tenho muito o que falar dele, porque ele é maravilhoso. Também, esse aqui eu também tenho na versão CD e vinil. E quem quiser conhecer... Porque existe, né, meu? Gente que não conhece. É normal. Mas quem quiser conhecer, caso não conheça, baixa no Spotify, em plataformas digitais que tem por aí, porque vale muito a pena. Aliás, dos Ramones, né? Se o pessoal quiser conhecer, né, meu? Os três primeiros é uma paulada ferrada, né? O Broco Live também é muito bom pra quem quiser conhecer. Faz uma coletânea aí dos melhores sons. Olha, um que eu ainda não tenho em vinil, mas eu quero ter mesmo, é o Mundo Bizarro. O Mundo Bizarro é bom. É muito bom. Vamos pro próximo, então? Ó, já que ele falou de Ramones, eu fiquei com ciúminha. Também vou falar. Como ele vai falar da minha banda favorita? É, Inveja é Fogo. Então, vamos lá. Ele escolheu o segundo. Escolheu o segundo de 77. Eu escolho o primeirão, galera. Nossa, senhor. O Algo de Estrela dos Ramones. E a capa é bem parecida, né? É bem parecida. É bem simples também. Se fizeram uma coisa bem simples, nada com frescura, que nem eu falei do Rock to Russia. E se vocês forem perceber, a capa são quase iguais, só muda a posição dos músicos, né? Não sei se você percebeu isso aqui, ó. Você tá vendo o Tommy Ramone aqui? Certo. Onde ele tá? Ele tá subindo num pezinho aqui do muro. É verdade. Porque ele era muito baixinho. Ah, é? Joe Ramone com os seus dois metros aí, então, pra não dar essa proporção de muito baixo e muito alto, entendeu? Certo. Muito baixo e muito alto. Valeu, Teno Kog. Aí ele acabou subindo aqui nesse murinho pra tirar essa foto. E uma coisa que eu percebo, será que a capa do Rock to Russia não foi fotos restantes que eles pegaram quando fizeram a sessão de fotos desse álbum? Putz, eu acho que não, meu. Será? Mas o ambiente é igual, né? Esse tijolinho, etc. É isso que eu desconfio, é. Só tem um bequinho aqui na diferença dele. Com certeza essa informação eu já devo ter lido, mas não me recordo. Certo. Ó, só pra vocês verem nesse álbum de estreia dos Ramones, ó. Blitz Creep Up, Beat on the Brat, Judy Zapunk, I Wanna Be Your Boyfriend, Chainsaw, Now Wanna Sniffing Glue, I Don't Wanna Go Down To The Basement, Loudmouth, Havana É Fair, que o Ed Valt fez um cover. Temos o Listen To My Heart, Fifth 33rd, Let's Dance, I Don't Walk Around With You e fecha com Today I Love, Tomorrow The World. Ou seja, praticamente é um set de um show ao vivo dos famores. E você vai ter que me fazer um favor. Ih, caramba, começou. Vamos lá. Você vai ter que ver pra mim o valor dele. que agora me deu vontade de comprar esse primeiro. Ah, esse é um pecado você não ter, né? Então eu tô pecando. Me desculpe, mas é um pecado você não ter. Eu tô pecando. E ó essa versão aqui, galera, ó. Ush. É um, acho que é um álbum duplo, esse e mais três CDs aqui, ó. Bem louco. Mas é lógico que eu vou comprar o mais simples, né? Ah, não sei se... Mas é maravilhoso, mas me deu vontade de ter esse primeiro também. Mas quem sabe se a E-Music voltar os envios aqui pro Brasil, você consegue uma promoção boa desse? Eu nem sei se tem lá, mas se tiver... Ah, E-Music volta, porque vocês estão com palhaçada. Tá louco. Tá ridículo isso. Eu comprei o meu álbum do... Um álbum do Kiss em... É, mas o problema não é da E-Music, né? No vivo, chegou agora. Alfândega aqui no Brasil, né? A gente teve alfândega, a greve da alfândega, porém, a E-Music, elas estavam errando, né? A gente que tinha, que eles colocaram o preço pra fora. Então eles teriam que colocar o preço em real ou em dólar. Então é uma coisa assim que eles colocaram diferente e o pessoal aqui da alfândega tá... É uma confusão só, mas vamos ver aí se nos próximos... Vamos se normaliza, que eu tô querendo pegar alguns vinis, né? Quem sabe esse primeiro é o do Ramones. Ah, vale a pena. O meu é que isso é bem mais barato. Vamos ao próximo disco. Ih, caramba. O que será? Eu já tive ele em vinil há muitos e muitos anos atrás. O meu era uma versão argentina, pra vocês terem uma ideia. E a rotação era diferente. Você já pegou algum vinil com rotação diferente? Não, meu, como que é isso, rotação diferente? A normal é uma numeração lá... Ah, sim, sim, já peguei. Sabe qual que é? Eu tenho o AIS com a rotação diferente. Qual que você tem? Do AIS. Do AIS? É, a rotação diferente. Do AIS, o AIS. Ah, tá. O AIS número 1, é. E eu tinha esse álbum numa rotação diferente, então toda vez que eu ia ouvir tinha que mudar. Porque se eu colocasse na normal, ficava assim, um... Ficavam uns barulhos. Um rápido, né? É, um muito rápido. Aí passou os anos, tudo, e por aí vai. Aí eu ia no retrasado, eu comprei em vinil de novo ele. E dessa vez é a rotação normal. Eu tô falando desse, infelizmente, não saiu nacional em nem CD nem vinil. Ele saiu uma versão nacional... Eu vou explicar. Eu tô falando primeiro deste álbum aqui, olha. Opa, Metallica. Metallica. Garage Days Re-Resisted. Espera aqui. Este álbum aqui. Ele se trata de um EP só com covers que o Metallica fez. O que aconteceu? Na época da turnê do... Do Master of Puppets, eles estavam fazendo turnê, aí acabou a turnê e tal. Eles não tinham o que fazer. Aí eles só não brincar. Vamos ensaiar algumas músicas que a gente gosta, tudo, né? E o ensaio ficou tão bom, gente, mas tão bom, que eles resolveram lançar em... Olha! Em vinil. Olha, laranjão esse aqui, esse meu aqui é laranjão. E olha, tem muitos covers bons. Eles pegaram o cover dos Misfits, pra quem gosta. Tem duas músicas dos Misfits, Diamond Head, Killing Joke, entre outras. É um disco... Não é Scaries, né? É. É um disco sensacional esse aqui. Ele foi... Na verdade, ele foi lançado há... Acho que há uns oito, nove, dez anos atrás, em CD. O Metallica lançou ele em CD, só que uma versão dupla. É o garage... Deixa eu ver, dá licença. Esse aqui é o Revisited. Eles lançaram agora num momento... Eu não me recordo o nome. É um CD duplo que eles lançaram. E esse aqui é o CD dois do duplo. Mas olha, a gravação aqui... Como eles gravaram, eles... Foi lançado. Tá muito bom, sabe? As versões estão muito boas. Pra quem gosta de Metallica, que nem eu, assim, particularmente eu gosto de Metallica... Até o Black Album. Depois não me agrada muito, né? Mas esse aqui eu fiz questão de pegar, que é um ótimo álbum do Metallica, tá? Metallica eu não conheço muito, meu. Mas eu vou atrás desse pra ouvir. Vai atrás desse que você vai gostar. É muito bom. Eu gosto. Assim, porque... Principalmente pra quem gosta, assim, de... Misfits, você gosta, né? Amo Misfits. Diamond Head. Killing Joke, que é uma banda legal. E uma coisa interessante. Nessa versão que foi lançada em CD duplo... Além dessas músicas aqui, que são... Cinco faixas apenas. É um EP mesmo, né? Caramba, cinco. Só cinco faixas. Mas são faixas compridas. Bem compridas. No CD, tem diversas e diversas outros covers. Eles gravaram... É... Mercy Full Fate. Gravaram Motorhead. Gravaram uma porrada de coisa. Eu tenho essa versão em CD, mas... Essa em vinil aqui, esse aqui eu costumo falar que é o meu xodó. Vale a pena. Da hora. Peraí, os seus... Não, esse aqui é meu, né? Foi meu. É. Passando a mão. Tá bom. Vamos lá, vai. Então vamos pro próximo aqui, velho? Vamos, vamos lá. Ó, vou pegar aqui agora, dessa vez, uma coletânea. Certo. Uma coletânea aqui que pega essa fase específica de 1990 a 2000, que é do U2, meu. Do U2, entendi. Tem vários... Você não curte muito, né, a banda? É, assim, não tenho nada contra. Eu não sou muito fã, assim, tal, mas... Tem algumas coisinhas legais, mas é só, assim, a ponto de comprar CD, virei, eu não... É, U2... Nada contra, mas é de gosto, né? Tem alguns álbuns que eu não gosto, tem os meus preferidos. Até você me presenteou, né, com o The Joshua Tree. É, isso. Esse álbum que é sensacional. E o U2 também, eu tenho um carinho especial, porque foi o primeiro show grande que eu fui. Eu acho que eu tinha 19 anos, uma coisa assim, 18 anos. Um grande mesmo de estádio, né? É, faz tempo. É, faz. Muito atrás. Faz, faz uns 20 anos. E essa coletânea aqui, eu acho sensacional. O U2, ele tem duas coletâneas, né, oficiais. Aquela com o garotinho, né? Sim, a do garotinho com capacete, né? Isso. Sim, sim. E essa daqui, e essa foi uma que eu consegui num preço muito bom. Bom, a seleção das músicas aqui, temos o One, Miss Sarajevo. O One é muito boa. É bom. Stuck in the Moment, que é uma baladinha. Beautiful Day. Essas mais conhecidas também, né? Tem umas mais lá do B aqui. Kiss Me, o Kimmy, discoteque. Pegando uma época mais dense. Mais dense, tá. Mas esse é um que eu acho essencial ter na coleção algum álbum da banda U2. E essa coletânea aqui se encaixa bem. Eu acho que ela representa, representa muito aqui na minha coleção de vídeo. E você recomenda essa coletânea? Lógico, essa coletânea aqui é espetacular. Se você quiser ter só uma coisa do U2 pra representar na sua coleção, eu recomendo essa coletânea ou a outra, né? Do garotinho, do boy lá. Mas eu acho que essa daqui é a minha preferida. Tem esses búfalos na capa, né? Tem esses búfalos aqui, que é um clássico aí da banda U2. Essa imagem aqui dá pra você matar. Muito legal. É, também legal, né? E o U2 tá nativo até hoje, né, meu? Tá. Fazendo Aí Show é uma das poucas bandas de dinossauro que ainda sobrevivem, né? Porque as que a gente gosta, pra te falar a verdade, tá tudo indo pro saco, né, meu? Tá tudo, a maioria foi pro saco já. Ou o cara morreu, ou desistiu de ser músico, ou a banda... Não encerraram, não encerraram. Também, vamos falar a idade dos caros hoje em dia. O Kiss encerrou. Por falar em Kiss, agora a gente vai falar de Kiss, tô brincando. Os caras vão dar slides lá. Não, não. Tá certo, vamos lá pro próximo. Vamos pro próximo. Um Bob Gaussman é um clássico dos... Esse você vai ter que me explicar que eu não conheço. Você conhece porque eu já te... Não, eu conheço aquele álbum, mas a banda em si... Tá. Você vai ter que me explicar, não anjo não. Vamos lá então que... Dá a sua aulinha aí pra mim, ó. Dá a minha aulinha. Eu tô falando desse álbum aqui, ó, dessa banda. Sabateige? Sabateige. É uma banda dos anos... Mostra pro pessoal aqui. Mostra aí, por favor. É uma banda de metal que começou nos anos 80, 79, 80. E eles têm vários e vários álbuns. E esse álbum aqui em especial, que eu fiz questão de trazer ele pra apresentar pra vocês. Capa bonita, hein? Capa bonita. Se você pegar, você vê que tem vários detalhes na capa aqui, que tem que olhar assim com muita atenção. Eu acho que é uma das capas mais bonitas que foram feitas até hoje. Uma pintura. Você vê a pintura, você vê aqui, é um rosto formando aqui, olha. É um rosto. É um rosto, olha. Aqui tem um jacaré aqui, ó, escondendo no pântano. Caramba. Ah, a ninfetinha aqui na beira do rio do lago, né? Tal, cheirando a florzinha, né? Sei lá. É a... Get Fold. Get Fold, olha. Olha só, gente. Get Fold, Edge of Porn, do Sabateige. Esse álbum aqui tem curiosidades, assim, eu vou falar assim rapidamente, tá? É o seguinte, esse aqui é o primeiro álbum com o vocalista Zachary Stevens. Foi a estreia dele. O que aconteceu? O ex-vocalista do Sabateige, John Oliva, ele tava nativa, né, que o Sabateige acabou, mas parece que ano que vem lança um álbum novo. Ele tava com problema de álcool e um monte de coisa, então ele decidiu parar de cantar pra banda. Olha que bonito que é. É o amarelão, amarelão. Olha. Essa versão aqui é um... Ele é duplo, tá? É duplo, né? É duplo. Os dois amarelos. Os dois amarelos. Legal. Tem na versão CD e tem na versão vinil, eu tenho nas duas versões. Esse aqui eu tenho um carinho imenso por ele. Então, como eu tava falando, o John Oliva, ex-vocalista do Sabateige, fundador também, né, ele continua no Sabateige. Ano que vem acho que eles vão lançar disco novo. Só que como ele tava com problema com álcool, com droga e aquela coisa toda, ele saiu do Sabateige. Ele saiu, mas ele saiu assim dos vocais, vamos dizer assim, e continuou compondo e tocando teclado, que é o que ele fez, né? E recrutaram o vocalista Zachary Stevens. Esse cara, olha, foi feito uma seleção de 300 pessoas e ele foi escolhido. E, olha, pra primeiro álbum estreia do cara, gente, eu não preciso falar nada, né? Tanto é que eu tenho em vinil, em CD. Eu dei pro Fábio um desse, em CD, pra ele e tal. Pra galera que quer conhecer a banda Sabateige, você recomenda esse álbum? 100%. Olha, tem os álbuns... Poderia começar por esse? Pode começar por esse também, que é o primeiro álbum com o Zachary Stevens no vocal. Tem álbuns com o John Oliva, né? Tem um monte aí que eu posso recomendar, mas a estreia do Zachary Stevens nesse álbum aqui é excelente, é maravilhoso. Tanto é, eu vou falar aqui algumas músicas que tem. Olha, a faixa título é maravilhosa. Pra quem gosta de balada, gente, tem a Odette Ibleed, tem uma música aqui chamada Exit Music, que é o John Oliva que fez. E é só o piano, pianinho. Miles Away, Detona. Nossa, ela Detona, sabe? É uma das melhores, se não é a melhor do álbum. Ela Detona. Squad Stomb é muito boa também. Fallon's Me é muito boa. Tem a baladinha Odette Ibleed. Sleep também é uma outra balada acústica. Olha, é maravilhoso esse álbum. Pra quem quer conhecer a Sabateige, pode ouvir sossegado esse álbum que vai gostar. Fica a dica aí, não é? Agora vamos pro meu aqui. Vamos pro Red Hot. Gosto de Red Hot, meu? Gosto muito, gosto muito. Mas esse álbum aqui não é o preferido de muita gente. Muita gente fala que não curte esse álbum. Olha, eu já ouvi, eu gosto pra caramba e tá na minha lista de vídeo. Tá na minha lista de... Vamos mostrar aqui? Vamos. By the way. Nossa, é muito bom. Eu gosto pra caramba desse álbum. É claro que, sei lá, tem a galera, os fãs, de por exemplo, Blood Sugar Sex Magic. É, os fãs que só... Não gostam. É, tem muita gente que só conhece aquele, né? Mas... Não tem gosto. Mas muita gente que conhece Californication, como é que é? É, Californication é aquela baladinha do Blood Sugar. Under the Bridge. Under the Bridge. Você conhece o Red Hot? Conheço. O que que você conhece? Ah, Under the Bridge e Californication. É. Falou. Tá sério? É que Red Hot é uma banda que eles mudaram muito. Você pega os primeiros álbuns deles, é totalmente diferente disso. É diferente. Parece outra banda, pra te falar a verdade. Então ela tem as suas fases, que eu acho legal isso, o lance de ter as suas fases. E esse álbum aqui, ele tem umas músicas mais melosas. Melosas, né? Entendeu? Tem umas baladinhas... Uma coisa que eu gosto bastante no Red Hot é a mistura de sons que eles fazem. Exatamente. É muito legal, assim... Eles conseguem fazer uma mistura, assim, diferente. Uma mistura legal, não é? Eles não são focados só naquele estilo, que nem bandas de... Vamos dar um exemplo. Black Metal, Death Metal. Só foca naquele estilo. Acabou. Alguma de Heavy Metal também só foca naquele estilo, só põe naquele estilo. Olha um álbum diferenciado, que... Eu acredito até que o Red Hot se influenciou. O álbum Hot, Bloody Hot, do Sepultura. Gente, é um álbum bem diversificado. É diferente. É diferente, tem som de... Tribal, tem som de... Tem vários sons misturados, ficou muito legal. E o Red Hot faz a mesma coisa nos álbuns deles. É, porque você pega no Red Hot, você ouve o primeiro do Red Hot. Não sei se você conhece. Conheço. Depois você ouve, sei lá, um... O Blood Sugar. O Blood Sugar. E depois você ouve um Californication. Você vê que... A diferença. São diferentes. Tem os estilos, álbuns de tocar, etc. Eu, particularmente, o Californication, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto muito mais do estilo desse aqui. É, o Californication não está entendo meus favoritos, não, do Red Hot. Para mim, assim, no Red Hot, assim, se eu colocar assim, nos favoritos, em primeiro lugar, o Blood Sugar, e esse aqui em segundo. Esse aqui é maravilhoso também. Também está na minha lista de... Ó, tem... O Mother's Milk também é maravilhoso. O Mother's Milk é fantástico. Ó, tem o Zephyr Song, Can't Stop. Don't Forget Me. By the Way, Universities of the King, Doze de Abaladinha, que é Brown, que é violãozinho lá. Minor Thing. E fecha com a Venice Queen, com esse maluco aqui arrebentando. Essa é a formação preferida do Red Hot, minha, que é o Chad Smith e o John Frustiant. John Frustiant, eu sou fã demais desse cara. É alemãozão esse disco, né, Made in Germany. É mesmo, Made in Germany, nunca vi. E o fato de ter o John Frustiant é uma coisa que me agrada no Red Hot, porque eu acho que ele detona nos back vocals. Não, sim. Depois eu vou te mostrar lá no Spotify, eu vou te passar para você ouvir o álbum solo do John Frustiant. Eu não conheço. Nossa, é fantástico. Eu já vi, mas nunca ouvi. É, você consegue ver aqueles back vocals dele, ele na guitarra, eu acho sensacional. Então, por essa razão, por ter um carinho especial por esse álbum, que é um dos álbuns que eu mais ouvi do Red Hot, por ter essa formação também, que eu mais gosto, esse daqui vai ser um dos essenciais na minha coleção. E esse daqui é um, gente, que eu já vou falar desde já. Ele que tem rolo aí com esses negócios por aí, ele vai procurar também o mais barato também que eu quero. Opa, deixa comigo. Primeiro do Ramon, deixa comigo. Olha, então, isso aqui vai parar no YouTube e vocês vão ver. Eu vou cobrar ele. Pode cobrar. Se ele falar que não falou nada, é mentira. Não, pode cobrar que aqui, você sabe que eu não minto, né? Cobrei e vou fazer. Eu vou ficar quieto, senão você... O tanto está meio esquisito, ele está cortando minha testa e ele está baixinho. É que você cresce ou sobe no banquinho na próxima. Baixo. Eu fico baixo assim? Sim, mas um pouquinho? Eu estou ficando de altura. Vamos lá, galera. Agora, eu tenho certeza que eu vou agradar muito as pessoas com o meu próximo álbum que eu vou mostrar aqui. Vou até sair, que ele falou que vai agradar. Vamos lá. Então, detona. Inclusive você. Ah, inclusive eu. Então eu volto. Voltei. Volta. Volta pra terra. Vamos lá, voltei. Vamos lá, gente. Esse aqui tem o que falar e não tem ao mesmo tempo. Mas olha, pra quem curte Red Rock e por aí vai, eu prometo que eu não vou falar que todo fã é retardado, porque todo fã não é retardado, quem é uma pessoa anda falando aí na internet, não precisa falar nomes, mas beleza, né? Então vamos lá, gente. Pra quem gosta muito, e eu gosto, e eu pretendo pegar mais álbuns dele, porque esse aqui que eu peguei é uma coletânea, mas é maravilhosa essa coletânea. Eu estou falando desse aqui. Olha. Bon Jovi, Crossroads, gente. Crossroads. Uma coletânea. Essa aqui pra mim é uma das melhores coletâneas já lançada pela banda. Tá certo que faltou algumas músicas, mas tudo bem. Essa coletânea aqui pra quem gosta do Bon Jovi, olha, pode pegar de olhos fechados. Pode pegar. Que tem os melhores hits dele aqui. Esse aqui é duplo. Infelizmente não é uma versão Get Fold, que tem por aí de outras bandas, né? Esse aqui lançou assim nessa versão normal. Uma capa comum com os dois álbuns dentro. E os álbuns aqui são pretos, normais. Mas olha, o setlist desses dois álbuns é maravilhoso, gente. Leave Your Prayer, Come to the Fate, Always, Leave Your Hand of Me, Bed of Roses. Só nata, hein? Só nata. Blitz of Glory, você vê? A Blitz of Glory não é nem do Bon Jovi. É do John Bon Jovi, que lançou aquele álbum solo pra aquela trilha sonora do filme de Bang Bang, né? Aí ele pegou essa música e colocou aqui. Olha, pra mim assim... Não tem muito o que falar desse álbum. All Be There For You é maravilhosa. Leave Your Prayer, como eu falei. Keep The Fate é muito boa. É uma coletânea pra quem curte Bon Jovi, pra quem curte um bom hard rock. Que nem você. É, precisa acreditar também. Você ainda tem. Eu tenho CDs. Tem CDs. Essa aqui é fantástica. Tem uma outra coletânea do Bon Jovi que eu prefiro, que tem acho que quase o dobro de música. Mas ela saiu em vinil, oficial? Então, eu não achei em vinil nem nada. Eu acho que, então, pra quem quiser uma coletânea, essa se encaixa legal. Aqui, como você falou, faltam algumas músicas aqui. Falta alguma. Mas aqui tem a nata. Tem a nata, é a nata. As conhecidas estão aqui. É. Vale a pena, gente. Vamos lá, vamos correr que o vídeo tá ficando longo. Deixa eu ver. Ó, onde tudo começou, pessoal, a gente não poderia deixar de citar os Samones que influenciaram, né, diversas bandas. Se não fosse o Samones, não iriam ter surgido diversas bandas que vocês gostam. Entre as Ratings. Ó. Que eu adoro. The Clash. The Clash. Outras. Berjan. Próprio Red Hot. É. Enfim. Mas teve outra banda que influenciou também diversas gerações, que eu tô falando dos Beatles. E é esse álbum, com essa capa clássica, A.B. Rhodes, que eu escolhi, meu. Esse álbum é maravilhoso. Eu tenho ele, só que eu não tenho em CD. Eu não tenho em vinil, eu tenho ela em CD. É maravilhoso esse álbum, não tem o que falar. É difícil você escolher um álbum só dos Beatles favoritos. Certo. Apesar que tem os meus que eu gosto mais, o álbum que encerrou também é um dos meus favoritos. Agora esse A.B. Rhodes também. E temos aqui diversas músicas. Here Comes the Sun, Baladinha, né, Come Together, Something. Come Together é maravilhosa. Ó, Something é foda, meu. Tá louco. Ou Darlene. Esse aqui é Beatles, não tem muito o que falar. É Beatles, eu acho que pra representar na minha coleção, esse foi o meu escolhido, meu, Beatles. E é raro hoje em dia, achar alguém que não goste dos Beatles, ou bem esse álbum em particular. Eu gosto, eu adoro esse álbum. Eu também, é. Acho que a gente vai ter que viajar aqui pra tirar uma fotinha igual essa, né, que tal? É, só que vai ser assim, vai sair só eu e você na rua, porque vai ter um espaço. A não ser que a gente pegue duas pessoas lá e fala, ó, Os aleatórios, né? Os aleatórios, fica, ó, você aqui, aqui, eu vou até a foto. Os amigos não dá pra contar? Não dá. Um aparece uma vez por ano, e olha lá. Só pro brinde, né? Só pro brinde. E o outro, qualquer resfriadinho, fica seis meses em casa, né? Usa máscara? Usa máscara também. É o rei da máscarinha, né? É, piada interna, piada interna. Acerca o jogo. Pega lá, a próxima. É o último? É o último meu, galera. O último, caramba, o último. E o último meu, tem que representar o nosso país. Ó, esse é patriota, hein? É, tem que abrir. Ixi, vai pegar mal isso aí, né? Vai pegar mal, não. Não é patriota, não é? Não é, não esquece. Eu sou político, eu sou... Eu nasci aqui, fazer o quê? Tá bom. É assim, esse álbum aqui, eu adoro ele, eu peguei ele em CD, peguei em VINH. Você também gosta? Eu gosto. Pegamos numa promoção boa ele, né? Pegamos, pegamos. Pegamos. E, gente, eu vou até falar um pouquinho dele, mas eu vou mostrar do que que se trata. João Gordo. Tecnobrega. Brutalbrega, querido. Brutalbrega, o vocalista do Ratos do Porão. Segura pra mim apresentar. Esse álbum aqui, ele é muito legal, é muito divertido de se ouvir, gente. Acontece o seguinte, o João Gordo, ele falou que as músicas que ele gravou, quando ele era moleque, o pai dele, que era militar, coisa e tal, só ouvia essas músicas. Ouvia, ouvia, e o que foi acontecendo? Foi entre... De tanto que ouviu, entrou na cabeça do cara. E ele resolveu gravar essas músicas, Brutalbrega. Laranjão, olha que álbum bonito. Bonito, hein? Laranjão. E ele é legal que é só música brega mesmo, como diz o título. Só música de fossa, gente. Só música de fossa. Numa versão pesada que ele fez. O legal é que esse projeto do João Gordo, ele surgiu naquele período da pandemia, né? Da pandemia, exatamente. Ele gravou outro, não sei se aquele também foi nesse período, do Asteroides. Do Asteroides, né? É, não sei se foi nesse período também. Foi depois desse... Eu não me recordo agora. Mas pelo que eu sei, ele, nesse período de pandemia, ele resolveu gravar um álbum totalmente em estúdio, em casa. É. Olha, gente, vamos lá. O Sucão Preto, maravilhosa, muito legal. A namorada que sonhei. Tudo bom, hein? Muito boa. Feiticeira, muito legal. Sandra Rosa Madalera, gente. Olha, eu falo, não se vá com a... com a atriz Marisa Hort, ela participou da... da gravação dessa música, ficou muito legal. Foi bom. Tenho, muito legal. Amante Latina, Amante Latina é muito boa também. É o seguinte, gente, esse álbum aqui, ele é gostoso de te ouvir, ele é legal, é divertido de te ouvir. E olha, deixa eu falar uma coisa, João Gordo, se você estiver assistindo esse vídeo, assiste, acompanha o canal também, e eu vou pedir pra você, grava uma segunda parte desse álbum, grava um álbum novo, com mais... Tem muitas músicas dentro da série. Tem muitas músicas bregas, muitas músicas legais, que você pode gravar, ao seu estilo, que ficou muito legal. Esse álbum aqui eu recomendo muito. A versão ficou muito legal mesmo. Ficou com as versões pesadas, ficou legal, não sei qual é aquela coisa, sabe, do cara, vamos assim, o cara que tá lá na... na calçada, sentado, bebendo, o cachorro lamendo a ferida dele, ele tá sem dinheiro, porque perdeu a mulher, e por aí vai, tá se lamentando, doidão pra se matar. Não, são versões pesadas, rápidas, bem legais, é um álbum que merece uma segunda parte. Então, João, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, grava um segundo álbum, com mais faixas. E apesar, né, meu, de ser umas letras de músicas, que a gente não gostava na época, né, que era coisa dos nossos pais, ficam na nossa mente. Fica na mente. Então, ouvindo essa versão, a gente começa a cantar junto, né, meu? Exatamente. Eu não vou começar a cantar aqui, senão vai ficar feio, mas eu sei cantar algumas. mas último recado, um apelo, né, o daqui. João, grava um segundo álbum, por favor, grava mesmo. Depois dessa ele vai gravar. Grava, um grande abraço, um grande abraço, João. Boa, excelente. Ó, então fechando o meu, vou pegar aqui um estilo que não é um dos meus favoritos, mas eu acho que vale um destaque, pessoal, The Cure, Greatest Hits. Nossa senhora. Você tem esse, não tenho, eu tenho em CD só. você tem em CD? Ah, então tem. Mas, gente, olha, eu vou falar aqui no YouTube pra você, na frente de vocês, tá? O meu aniversário em outubro. Então, vamos fazer um apelo pro nosso amigo me dar de presente. Caramba, mas que presentão é esse, Presentão de 400 reais? Família, não tem um usado, um rasgado, sei lá, por 70 reais em alguma feirinha? Ah, pode ter assim, pode ter até o que acaba que seja rasgado, descorriscado e os caras põem pra vida pra você pegar. Esse daqui eu não lembro se eu peguei na Amazon, se eu peguei na iMusic, acho que foi na iMusic. Foi na iMusic, porque na época que você pegou esse álbum, você me mandou o link da venda. E mesmo não manjando muito dessa banda do The Cure, esse álbum aqui tem todas as músicas de cabo a rabo que são espetaculares. ó, sabe, tá rolando uma festinha em família, alguma coisa? Dá pra colocar. Um Natal, uma festa, você pode colocar isso aqui que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Velório. A pessoa, não sei, depende de um velório, os góticos, quem sabe, né? Gente, olha, uma coisa que ele falou que eu vou deixar bem claro, tá? Que cacete. O The Cure, ele não é gótico, tá? Ah, não é? Não é gótico, ele tem uma certa influência, mas não pode se dizer assim que o The Cure é... Mas digo, por exemplo, assim, eles são 100% góticos. São os góticos, são da família. São sons que se encaixam, que na balada toca, no Madame toca. Madame toca. Madame toca direto, The Cure, que foi lá que eu mais ouvi, né? Sim, sim. Pra quem não sabe, Madame é uma balada aqui em São Paulo, né? Que toca esses estilos, toca pós-punk, gótico, etc. Antigamente, o Madame, que era Madame Satã, e hoje em dia é só Madame, antigamente era só gótico, coisa e tal. Hoje em dia não, hoje em dia toca muito assim, EBM, com um estilo mais pesado. Toca gótico, sim, claro. Toca muito nos 80, é uma balada bem legal. E foi lá nessa pista do Madame que eu conheci mais essa banda The Cure, que não é um estilo dos meus favoritos, mas é um... O que mais tem lá que toca, que você pode me indicar que a gente gosta? Olha, eu já ouvi Ramones lá. Não, Ramones já ouvi, mas tipo assim do estilo, né? Iggy Pop, eu já ouvi, Sisters of Mercy, é, isso eu preciso conhecer mais. eu tenho a todos. Preciso conhecer mais. Eu te dei uma coletânea. É, então, preciso conhecer mais Ramones, Joy Division, né? Joy Division, New Order, New Order, eu ia trazer hoje. obrigado por me cortar. The Pash, New Order, deixa eu ver aqui mais. Morrissey. Morrissey. Morrissey é foda, é foda, é foda, eu tenho, tenho escudido. eu tenho escudido. Agora me fala... Agora fala uma coisa... Ah, já tá ficando longo esse vídeo, então é isso, pessoal. The Kiwi Gritted Seeds. Só fala algumas músicas aí pra galera. Ah, olha, só pra começar, olha como começa o negócio. Boys Don't Cry, A Forest. A Forest é maravilhosa, gente. Sensacional. Love Cats. Love Cats. Batwing Days é maravilhosa. Saiu o clipe, o clipe rodava todo santo dia na MTV, na época da MTV. Boa saudade da MTV, hein, man? Love Songs é muito boa. Never Know, Just Like a Heaven é muito boa também. E essa aqui, Friday in Love. Nossa, é muito boa. É isso. The Cure. The Cure. Então tá aí, pessoal, os seis álbuns que a gente acha que é essencial pra nossa coleção. É claro que foi difícil fazer essa lista. Foi, olha, foi ontem eu fui separar os vinis, então eu colocava um e tirava o outro. Eu colocava um e tirava o outro, porque tem muita coisa boa, tanto é que a gente, nós vamos fazer uma segunda parte desse vídeo. Podemos fazer uma segunda parte, indicando pro pessoal aí, tudo. Sim. E também eles vão fazer, como a gente falou no começo do vídeo, o top 3 de estilo, acho que seria legal, hein? Legal, assim, de estilo dá pra fazer, assim, ou em vinil ou em CD. Ah, ou em vinil ou em CD, um top 3 aí já era. É. O que a gente tem na coleção. Um de cada estilo. Por exemplo, o Fábio tem CD de sertanojo, de forró, Você quer que eu fale os seus gostos aqui? Você quer que eu fale? Você quer que eu fale? Continuidade, continuando, continuando, o povo não precisa saber. No momento. Eu vou fazer um vídeo, vou falar aqui, só com o pessoal aqui. Pessoal, eu vou fazer um vídeo, depois vou na casa dele, e vou ver os CDs obscuros que ele tem. Pode ser? Ó, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Não vai esconder. Não vai esconder. Obscuro, eu vou cobrar. Não vai esconder aquele CDs. Tá bom. Tá bom? O obscuro que ele quis dizer, pessoal, é que eu ouço alguns black metal, entendeu? Não, black metal é o de menos, é o de menos. Black metal, tô falando de uns mais pesados, que você vai ter vergonha, e você vai esconder que eu sei. Vergonha é roubar e matar. Não, já respondeu, vergonha é roubar e matar, o resto pode ir tudo. Não, mas é isso, tranquilo. Valeu, foi o melhor do vídeo, valeu. Dora esse vídeo. Coloca os seus comentários aqui abaixo, coloca quais são os que você mais gosta, e dos que eu apresentei, que o Fabio apresentou também. Qual que você mais curte. Qual que você mais curtiu, qual que você pretende ouvir, e até mesmo comprar. E põe também aqui embaixo, os seis essenciais da sua coleção. Coloca que a gente vai olhar, a gente vai comentar, tá? E no próximo vídeo, nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo aqui, mostrando, tá? Se inscreva no canal do Rockzaço, deixa seu like, né, meu? Isso, me adiciona no Instagram, o Fabio vai colocar aqui. Vou deixar aqui na descrição, seu arroba, todo mundo entrando no seu arroba. Não, entrando em lugar nenhum, me adicionando, gente. Beleza. Tá bom? Uma boa semana pra todos vocês, muita saúde, paz, e até a próxima. Valeu, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto